Música Então essa aqui é a viola de bambu Isso é uma viola de bambu, gente Bom, quero que você veja por mim Levinha Já vou explicar já É mais leve, Évito? É mais leve Eu gostei dessas fitinhas aqui que ela já está pendurada Que bambu que você usou aqui? Isso aí é bambu gigante Bambu gigante e usei duas espécies, bambu gigante e bambu guádua Agora como que foi feito aqui? A gente tem o tampo, lateral, fundo, braço de bambu Por dentro, leque harmônico, reengrosso, tróculo, taco, tudo também feito de bambu A única coisa que não é bambu é o cavalete e a escala A escala de ébano e um cavalete de jacarandá Então isso aqui já seria uma evolução No caso, a evolução de material A gente tem um material que não é comum e a gente vê que... Que faz som, né? Então essa é a joga de bambu Oi Gilson, já tem pergunta aí Por que que o braço, né? Como se chama a escala, né? E essa outra parte ali que você chamou de cavalete, é isso? Por que que elas não são de bambu? Eu não fiz de bambu porque normalmente um instrumento profissional Se a gente pegar a configuração dele, normalmente a escala é de ébano O cavalete é de jacarandá Não se utiliza o ébano porque o ébano, ele... Dizem que descola mais fácil Então a gente usa o jacarandá, cavalete de jacarandá que seria a melhor opção Se for ver a configuração certinho, o tampo de abeto, né? Pinho italiano Fundo lateral, o jacarandá da Bahia Esse seria o instrumento top Sim, mas... E no caso aqui, como é uma viola profissional, eu utilizei a escala de ébano Porque você acha que influencia diretamente na sonoridade? Se você usar bambu? É uma madeira muito... Muito... Dura Resistente Normalmente é O bambu já não E normalmente a unha... Ela... Ela ia marcar o bambu E poderia marcar... E por conta de ser uma peça inteiriça, né? E ela sofrer bastante resistência Eu preferi utilizar a madeira de instrumentos personais Que no caso ébano, em vez do bambu Mas poderia ser feito o teste com bambu também Você não fez ainda Fazer ela 100% em bambu No caso aqui, se for calcular aí... Você que é bom de cálculo, Chico? Tem aí uns 95% de bambu? Mais ou menos Mais ou menos, né? Eu acho que é mais ou menos É mais de 90, né? É Mais de 90% em bambu E o Luiz vai contar pra gente o guiso? A história do guiso? Ah, é? Tem um guiso aí dentro? Ah, tem um... Eu já ia esquecer, né? Vou achar esse guiso Que bom que o Everton lembrou Edilson Você é pioneiro nisso? Ou você já viu outras pessoas que fazem? Ó... Se a gente procurar na internet Tem outras pessoas que fazem Tem um senhor de Minas que faz viola de bambu Mas não cheguei a ver se era... Mas é rústica, artesanal? Não, não Viola assim... Viola? Bacana desse tipo Viola bonita Mas eu não... No vídeo não dá pra ver direito se... O fundo, a lateral, também é bambu Pelo que eu entendi é só a frente Que é feita de... De... De bambu E no caso agora totalmente de bambu assim Eu... Tem um outro rapaz que fez um violão de bambu Mas aí já seria mais artesanato Não seria... Seria uma coisa mais rústica Sei E esse é um instrumento que é profissional, né? Ó... Pra que que serve o guiso? Ah... Ele vai dar essa vibração, cara Você já viu essa brincadeirinha? Alcatira Nossa, cara Pra isso que serve o... O guiso, né? Que legal, cara Não, eu nunca tinha visto Então... O guiso faz... Os pés do catireiro Muito legal, cara Agora, e onde é que você arrumou esse guiso aí? Conta pra nós Esse guiso... Eu ganhei de um amigo Ele tava roçando... No... No pasto... Você já trabalhou de empenado? Claro! Como não? Então... Ele tava roçando e... Sem querer ele... Deu uma empenadada na... Sem querer... É... Doiscavel... As regiões que eu morei só tinha... Urutu... Jararaca... Moral... Eu quando eu era criança já vi... Dentro do... Do fogão de lenha Nossa... É... Ela tava lá pra dentro? Não... Assim... A parte de baixo... Ah... Onde que fica a lenha É... O fogão de lenha tinha a parte de baixo assim... É... E a... E ele tava mexendo ali com as panelinhas... Então saiu que ela... Desse tamanho assim... Grandona... É... Mas ela saiu andando? Brava... Brava? Na hora que ele foi pegar um pau pra... Atacar e ela... Ela fugiu... Ah... Não é tonta, né? Ela falou... Deixa eu sair daqui... Se não eu me laço... Hoje em dia você já tá vendendo essas violas ou não? Não... Ainda tá em fase de... Tá... Experimental, né? De teste... Já vendi... Algumas... Essas daqui já... No caso tem dois anos... Comigo... E... Já levei... Na Unesp de... Itapeva... Pra mim fazer... O teste da resistência do bambu... Mas ainda tá assim... Dois anos... Até agora não teve... Defeito de abrir... Por... Por conta do bambu... Tem que... Deixar ele retinho... É... Tem que colar... Várias partes... É isso que eu ia te perguntar... Aqui são várias partes, né? É... A gente consegue ver aqui, ó... Consegue ver... Uma parte... Dois... Tem mais ou menos uns dez centímetros, né? Isso... Por aí... Então... É... Eu ainda... Quero assim... Divulgar em lojas, né? De... De instrumentos musicais... Quero... Fazer uma produção... Dessas violas... De... Mas... Por enquanto... Tá em fase de teste... Tem a questão também da... Da patente... Patentear o nome... Viola de... De bambu... Então tem tudo isso que vai ser feito ainda... Então tá bom... Nós terminamos, Edilson? Você quer falar alguma coisa? Ó... Eu só tenho que agradecer, né? O... O... O Chico Abelha que ficou segurando a câmera... O... O Chico Abelha... Essa parceria... Com... Chico Abelha... Edilson Santos... Canal... Violas Tropeira... E... Com... O nosso... Sucesso aqui do... Vale do Paraíba... Vale do Paraíba... Você mora, né? Eu moro no Vale, é? É... Francisco de Assis... Como que é? São Francisco Xavier... São Francisco Xavier... É... Então esse vídeo vai estar aí no... No canal do Chico... E no... No seu também, é? No... No... No meu canal também... Ô Edilson, agora você vai ter que pagar a hora que eu fiquei esperando aí... Sim, não, mas... O senhor vai fazer um ponteado aí na viola pra nós... Vai encerrar o vídeo... Faz sabor... E vai explicar o que que são essas cordinhas coloridas aí... Isso daqui eu toquei numa... Numa... Numa missa sertaneja... E... E a gente enfeitou... É a... A... É aquela missa que eles pegam aquelas modas que já são... Sagradas e colocam as letras sacras... Pega a... A... A melodia... De uma raiz e coloca a letra... Legal... Com isso aqui você tem que ganhar, né? Você não pode... É... Tem... É... Quando eu fui tocar... A... Na... Na igreja... A... A moça que era... A... Aqui... A maestra lá... Que... Que colocou as fitinhas... Em... Aí... Em... As notificações... Não é isso aí, velho? É isso aí, velho? Sim, velho. Esqueci. Vou inventar, né? Ah, rapaz, faz sempre que eu não toco. É que, na verdade, assim, eu sou mais cantador, né? Solista, solista mesmo. Então, eu tinha falado pra você continuar o hino. Ah, mas é que você começou o nan? No começo, aí eu... Não, não. Eu não tava entendendo, eu falei, mas será que é o... Que a introdução é o danção, não? Você sabe a outra... Você sabe a... Sei. Pode fazer o hino. É. Então é verdade, né? A viola desafina muito mais rápido que o violão. Se eu te fazer uma pergunta, Chico. Ué. O que é som? Som é aquilo que pega na minha emoção do jeito que não tem outra coisa que pega. Isso é o som. Som nada mais é do que deslocamento molecular. Então, a gente vê que hoje o dia tá úmido. E a única coisa que atrapalha esse deslocamento molecular é a umidade do ar. Então, por isso que a viola, ela desafina. A viola parece que fica com o som mais... Xoxo. Então, aí tá a explicação. Tem os antigos que falam, nossa, a viola com o tempo de chuva não afina, arrebenta a corda. Mas é porque acontece isso. Essa... Essa umidade do ar atrapalha o deslocamento molecular pra gente... Eu já reparei mesmo. Pra gerar o som. Você quer que eu toco uma coisinha aqui? Ah, pode dar a continuação do hino nacional, já que você tá... Eu já reparei mesmo. 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 Pronto, vamos começar o jogo agora, né? Pode começar o jogo. Legal, obrigado Edilson, obrigado Everton. Gostoso o som nela, né? Gostoso, não se assustar, né?